Muito bem, eu sou de aulas e hoje é dia de piscina. Muito bem, a gente vai fazer uma gincana do Luca, do de aulas. A gente vai fazer uma gincana. Quem não faz isso? Ai, quem não faz isso não, neném? Olha, neném. Gente, agora, balanço nessa. Glute. O que? Tem bexiguinhos. Eu sei. E a gente vai ter um desafio de quem pegar mais bexigas. Quem será? Azul ou verde? Eu vou ficar com um azul, que vocês estão vendo na minha mão. Com essas. Ah, mas não. Eu sou Joaquim? Então... Eu sou? Quem é isso? Filma pra cá, mamãe. Vamos ver quem pega mais bexigas primeiro. Vamos começar. Vamos, Kim. Agora pra levar isso, eu tenho que ganhar. Quem é bem? Quem soltou pum? Quem soltou esse pum? Quem soltou esse pum? Ai, Joaquim. Quem soltou pum? Não, não. Quem? O de aulas? Não. Quem soltou pum, o nariz cresceu. De quem soltou pum? Ai, eu tô vendo dois nariz crescendo aí. Quem soltou pum, o nariz tá crescendo, Joaquim. Valéu. Ih, Joaquim, acho que foi bom. Valéu. Então eu quero ver no nariz até aqui. Depois eu vou rever o vídeo pra descobrir quem sou topu. Valéu. Valéu. E agora? Valéu. Valéu. Ganhei. Ganhei. Peguei mais bexigas. Aranha. Olha, olha. Olha, olha. Aranha. Aranha. Olha, olha, olha. Olha, olha. Olha, olha. Aranha. Aranha. Eu não quero aranha, não. Eu não quero aranha, não. E aí? Então, gente. Agora eu vou mostrar a minha família. Então vai. Vila ali. Essa é a minha família. Então agora vamos ver meu avô. Nossa. Mas agora vamos acompanhar com os seus filhos. Vamos lá. Ela foi. Cada dispersão. Vem com o Quachimba. Vem com o vovô aqui. Vem com o vovô aqui. Vem, Quinzinho. Dá uma vez de aulinha. Dá uma vez de aulinha. Muito bem. Esse é meu avô. Ah, você vai cantar agora? Não. O que você vai fazer? Vai lá falar com o vovô. Apresenta o vovô. Ah, o que é isso? Esse é meu avô Luiz. Ah, vovô Luiz. Como é que vai? Não, vem comunicar o vovô. E ele não faz. Como é que vai? E ele está com dor nas costas. E agora vamos ver. Ele está com dor nas costas. Vamos ver meu escritório. Não, porque seu escritório é muito bom. Está muito perto. Não, Jalinhas. Muito bagunçado. Vem aqui na hora de enjolada. Chupa. Vai, Jalinhas. O vídeo está muito longo. Vamos encerrando. Apresenta o resto da família e acabou. Vai. Então, gente. Apresenta a família. E também essa é a minha família. Essa é... Não sei o dinheiro. Não sei o dinheiro. Apresenta um por um. Esse é o meu pai de aulas. E aí é... É para o canal? Vai pagar cachê? Essa é a minha tia Libi. Oi, tia do Jalinhas. Esse é o meu irmão Kim, como vocês viram em outro vídeo. E essa é a minha mamãe. Muito bem. Agora eu vou me despedir. E vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, Linhas. Eu estou quase indo para a água. Estou se torcendo aqui. Está com calor, né? Tchau. Tchau.